Olá pessoal, tudo bem? Bom, se você veio até aqui, muito provavelmente você veio a partir de um anúncio meu do Mercado Livre, tá? Esse vídeo aqui é a parte integrante desse anúncio, onde eu estou anunciando para venda essa impressora da marca Canon, da série Pixma, e o modelo dela é o G3100, tá? Inclusive até coloquei aqui uma impressão para ser executada, para vocês verem como é que está a qualidade dela, e o que acontece é que é o seguinte, conforme descrevo no anúncio aí, o cartucho preto, ela está com defeito, está danificado, ele está queimado, e eu acabei me desgostando da impressora. O que aconteceu? Eu comprei uma tinta vagabunda no Mercado Livre e acabei estragando a impressora, levei ela em dois técnicos e ambos os técnicos disseram que se eu trocasse o cartucho preto, que ele deve custar em torno de 250, 300 reais, a impressora voltaria a funcionar normalmente. Só que eu me desgostei da impressora, e aí fica também o conselho para vocês, né? Não confiar em todos os vendedores do Mercado Livre. O cara falou para mim que a tinta era de boa qualidade e no fim acabei me prejudicando, tá? Acabei desgostando da impressora. A impressora funciona perfeitamente bem em outras funções, o painel dela está funcionando perfeito, escaneia perfeitamente, puxa a folha corretamente uma a uma. Só que assim, eu não vou ficar, não tenho interesse e nem tenho tempo para ficar canibalizando a impressora. Então se você precisa de um parafuso, de um flat cable, de um cabo, de uma borrachinha, você vai ter que levar a impressora toda. Até porque o que eu estou pedindo na impressora é mais barato do que o que custa o cartucho colorido dela, tá? Bom, eu vou fazer uma impressão aqui para a gente dar uma verificada. Você pode ver que, exceto a primeira faixa, que ela ficou um pouco esverdeada, né? Ela não está, não respondeu bem ao preto, que é a que está com defeito. As outras cores, ela foi até bem fiel, né? Essa parte do texto aqui, ela está em preto, né? E aqui ela está esverdeada, da mesma forma que ela fez com a barra colorida. E já essa parte do texto aqui em azul, ela respeitou bem, né? Aqui está em azul também. Tá ok? Ah, por que você não arruma a impressora? Desgostei dela. Até já comprei uma outra aqui de outra marca, aproveitei a Black Friday, e já comprei outra também, estou esperando um tempo para instalar. Tá ok? Então, assim, se você de repente tem uma impressora que o problema não é o cartucho preto, simplesmente passa o seu cartucho para essa impressora e vê o que você faz. Se você tiver tempo, você canibaliza a sua impressora, vende aos pedaços, enfim. Mas eu, infelizmente, não tenho esse interesse, não tenho tempo para isso. Tá ok? Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma proposta para fazer, pode fazer ali na sessão de perguntas e respostas no Mercado Livre. Tá ok? Um abraço, obrigado por ter visto o vídeo.